Música Nós vamos todos à matança do porquinho Comer favas cozidinhas, comer broê, beber vinho Nós vamos todos à matança do porquinho Comer favas cozidinhas, comer broê, beber vinho O fogo da minha aldeia, canta do outono ao verão Capa a terra sempre ao trigo, mata o porro que é a tradição À noitinha se está frio, recolhe a casa à lareira Cantigas ao desafio, é só festa e brincadeira Nós vamos todos à matança do porquinho Comer favas cozidinhas, comer broê, beber vinho Eu vou, eu vou, ver o sol do meu lugar Ver as moças trigueirinhas, escolher uma para casar Festivais da minha terra, todos no meu coração Tradições de Portugal, festas ao vinho e ao pão Baila o encanto do povo, sorriso nas raparigas Danças do velho e do novo, processões, fé e cantigas Nós vamos todos à matança do porquinho Comer favas cozidinhas, comer broê, beber vinho Eu vou, eu vou, ver o sol do meu lugar Ver as moças trigueirinhas, escolher uma para casar A dança da chamarita, só vezes eu sabem dançar O corpo do açoriano e as moças do meu lugar O sol está de virar malhão, sapateia e o pezinho É Portugal a dançar, do Luz do Sul até ao milho Nós vamos todos à matança do porquinho Comer favas cozidinhas, comer broê, beber vinho Let's go everybody, and kill this big of mine Gonna eat good beans, cornbread and drink good wine Eu vou, eu vou, ver o sol do meu lugar Ver as moças trigueirinhas, escolher uma para casar Nós vamos todos à matança do porquinho Comer favas cozidinhas, comer broê, beber vinho Aplausos Aplausos